E o vídeo de hoje é pra você que não possui carteira assinada. Você sabia que é possível ter benefícios como feras e aposentadoria mesmo sem ter a sua carteira assinada? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Não sei. Vai ficar só no não sei. É. Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, quem foi demitido e não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho com carteira assinada, perde não só a sua renda, não só o seu suado dinheirinho. Mas também perde benefícios como férias remuneradas, aposentadoria, licenças ou até coisas mais simples. Como saber, por exemplo, quanto dinheiro vai ter no final do mês seguinte. Mas isso não significa que quem trabalha como autônomo e seja de maneira provisória ou autônomo de maneira definitiva, que esse autônomo não possa conseguir também essas vantagens que todo trabalhador com carteira assinada possui. A diferença é que vai ser necessária uma dose extra de planejamento e organização financeira. Assim, é importante guardar 30% dos ganhos para criar um fundo de apoio. Todas as pessoas precisam poupar e ter uma reserva para emergência. Mas para o autônomo isso é ainda mais essencial, porque ele não tem estabilidade. Então o próprio autônomo que tem que criar a sua própria estabilidade. É o próprio autônomo que tem que ter o seu fundo de emergência. É ele que tem que fazer acontecer. O ideal é guardar cerca de 30% da renda líquida, descontando os impostos, inclusive, ao longo do ano para poder criar uma espécie de fundo de apoio. É um dinheiro que ele vai ter não só para emergência, mas também para coisas mais simples, como por exemplo, tirar as suas férias. Bom, e o que tem que fazer se não sobra nada para poupar? Bom pessoal, nesse caso, se o autônomo estiver ganhando menos e não conseguir poupar, então é hora de rever os custos fixos e equilibrar as contas. Vou dar algumas dicas para você poder entender como que funciona esse raciocínio aí. A primeira coisa que você tem que fazer é saber no que gasta e estimular metas por mês. Diferentemente de alguém com emprego e salários fixos, o trabalhador alvo ou autônomo tem uma renda que varia com o serviço. Se não tiver clareza da média do que ganha e do que gasta, pode ficar descoberto nos momentos de baixa. O famoso passivo a descoberto. Resumindo, vai faltar dinheiro, o cobertor vai ficar curto. Então, durante os três primeiros meses, sente com a sua família a cada 30 dias e anote tudo o que você ganha e o que você gasta. É importante anotar tudo, desde aluguel até as contas que você gasta com gasolina ou padaria. Isso vai te ajudar a saber onde se gasta mais e o que pode ser ajustado e o que pode ser cortado. Então, é muito importante você saber exatamente o quanto você gasta e estimular metas para poder economizar e fazer alguns cortes em coisas superfluas. A segunda dica é você conhecer a sua conta para poder conseguir tirar férias. Como cada dia sem trabalhar é um dia sem receber, fazer uma poupança ao longo do ano é essencial para aqueles que esperam poder tirar uma temporada de descanso ao ano. Vou dar um exemplo em números para você. Vamos supor que você recebeu R$100 de um serviço. Daí você já tira logo R$30 logo de cara para colocar em um lugar separado. Esse R$30 seria o seu 30%, né? Então, você deixa separado porque é o dinheiro que você vai precisar para emergência, é o dinheiro que você vai precisar para férias, enfim, é o seu fundo de segurança. Além disso, é útil separar o que vai ser pago com cada item, colocando em contas ou aplicações diferentes. E tem que deixar claro que esse dinheiro é o das férias, é o da aposentadoria, é o da sua reserva de emergência, enfim, é o seu dinheiro que você vai precisar para outras coisas. Então, olha, você economiza sempre 30%, já é um bom começo aí para você. É importante também saber que dá para dividir as férias em períodos menores ao longo do ano. Férias de 30 dias seguidos costumam ser difíceis para quem trabalha por conta. Além de ser muito tempo para ficar sem receita, sem ganhar dinheiro nenhum, tem também o risco de se afastar demais dos clientes e acabar perdendo a sua clientela. Então, o recesso aí para quem é freelancer tem mais a cara de pequenos períodos. Por exemplo, uma férias de 5 a 15 dias, depois uma férias de 10 dias, é férias curtas, né? São várias férias, mas curtas, espalhadas ao longo do ano. E de preferência, aproveitando emendas aí de feriado e os períodos de menor movimento. Aí fica tranquilo e você não mantém aquela distância dos clientes, né? Você tirar uma férias de 30 dias, pode ser que te afasta muito dos seus clientes, né? E você até perde a clientela. Então aproveite os feriados para emendar as suas pequenas férias durante o ano aí. Outra dica valiosa e importante é você pagar o seu INSS para aposentadoria e auxílio doença. A contribuição ao INSS tem alguns benefícios. Além da aposentadoria que são importantes, como pensão para os familiares e auxílios em casos de doença, maternidade e invalidez, sem o desconto em folha, o autônomo pode fazer o recolhimento voluntário como contribuinte individual. Para isso, é necessário se cadastrar no INSS e pagar as guias mensais, que variam aí de R$ 47,00, podendo chegar até R$ 1.129,00, baseado na tabela de 2018, de acordo com os ganhos. Aqueles que abrirem uma empresa como microempreendedor individual, já pagarão uma taxa fixa de imposto aí, que varia de R$ 48,00 a R$ 53,00 ao mês, também neste ano de 2018, que embute já o INSS. A aposentadoria máxima nesse caso é de um salário mínimo para MEI. Em qualquer situação, o ideal é ter em paralelo uma conta privada também, né? O INSS é só um suporte, não precisa-se de um complemento. Pode ser um plano de previdência privada, propriamente dito, mas pode também ser um dinheiro em que a pessoa poupe regularmente e invista, sei lá, em títulos públicos. Existem vários tipos de investimentos aí que você pode estar investindo, alguma renda fixa e daí por diante, né? Tem vários e vários investimentos. Não vou ficar falando sobre isso agora, porque não é o foco do vídeo. Mas o importante é que você tem que pensar no seu futuro, né? Então você pode pagar o INSS, ou pode, se você não quiser, né? Você pode pegar uma previdência privada e daí por diante. Tem que começar a gostar de finanças, tem que começar a investir no conhecimento de finanças, porque é isso aí que vai garantir a sua independência financeira, o seu pé de meia. Isso aí é como se fosse ter um plano de saúde, né? São poucas as operadoras que ainda oferecem convênios médicos individuais, o que torna necessário associar seu sindicato ou entidade de classe de sua profissão para poder conseguir contratar uma das opções corporativas. Se pesar no bolso, uma alternativa para não ficar sem a cobertura particular é buscar versões mais enxutas dos planos de saúde, que oferecem acomodação em enfermaria ou lista de médicos credenciados aí, né? Além disso, cresceu nos últimos anos o modelo de clínicas populares, que realizam exames e consultas a preços acessíveis. Se preferir cancelar o seu plano de saúde, a pessoa pode pesquisar um bom hospital público em sua cidade, porque eles existem, e complementar com as redes de consultas populares é uma saída aí, né? Então assim você tem o seu plano de saúde também, né? Ali, né, do seu jeito, mas você não fica desamparado aí na questão da saúde. E tem que sim garantir uma renda, né? Para caso você fique doente. E vários imprevistos podem afastar o profissional da sua atividade, desde uma gripe ou até um problema de saúde mais grave. No caso das mulheres, a gravidez e o nascimento do bebê também são eventos que concorrem com as horas de trabalho remuneradas. É especialmente para situações como essa, que possui uma reserva em dinheiro, é importante. Você tem que ter ali uma poupança com o suficiente para poder bancar ao menos três meses de contas e gastar sem precisar trabalhar. Enfim, você tem que ter um dinheiro guardado, um fundo de emergência, para poder passar por essas situações, hein? Onde você tem que viajar ou quando você fica doente, né? Enfim, situações de emergência. Por isso, é muito importante ter a educação financeira. Se você se interessa por educação financeira, empreendedorismo, contabilidade e todo esse tipo de assunto, por favor, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Aqui a gente tem vídeo todo dia para poder te ensinar como que você faz para economizar, como que você faz para investir e são dicas técnicas para você poder melhorar e poder evoluir na sua vida e ter tranquilidade. Inteligência financeira é muito importante. Quer saber tudo sobre finanças? Então inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 125 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. O que você está esperando? Inscreva-se aí. Aqui o conhecimento é totalmente grátis. Bom, pessoal, qualquer dúvida também vocês podem deixar aqui nos comentários, né? Vou ter o maior prazer em responder na medida do possível. Atualmente está um pouco complicado para me responder porque o canal está crescendo demais, né? Já chegamos em 125 mil inscritos. E para quem faz sozinho, é difícil, pessoal, responder todas as redes sociais. 125 mil pessoas mandando e-mail, mandando chat ali no direct do Instagram, o pessoal também elogiando, tirando muita dúvida via Facebook, né? Via página do Facebook ali. Está difícil eu responder, né? Então, se eu não conseguir responder, por favor, não me levem a mal, mas eu estou fazendo o maior esforço para poder responder. E tem sempre vídeo diário aqui onde eu respondo em forma de vídeo mesmo as dúvidas mais frequentes. Então é muito importante ter a sua inscrição com o sininho ativado para não ficar por fora das novas atualizações. Muito obrigado e vamos juntos aí crescer aí na educação financeira, pois só assim a gente vai conseguir ter uma vida melhor aí com independência e inteligência financeira. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel e querem economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheçam lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado para quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri